Frank Nascimento, o cantor mais apaixonado do Norte Você foi o amor maior da minha vida Não sei por que você agora só me fala em despedida Não dá mais, eu tentei Fiz de tudo e cheguei a conclusão Que não se deve amar alguém que não lhe quer Viver assim é bem melhor a solidão Vou embora, vou agora Vou sofrer bem longe a minha solidão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Não dá mais, eu tentei Fiz de tudo e cheguei a conclusão Que não se deve amar alguém que não lhe quer Viver assim é bem melhor a solidão Vou embora, vou agora Vou sofrer bem longe a minha solidão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu vou embora Eu achei que nunca mais Suka Eu prometo pra você que nunca mais E aí Transcrição e Legendas Pedro R. Foi lindo aquela noite, ficou no pensamento meu, aquele amor gostoso que a gente fez. Menina, o teu sorriso, teus olhos lindos acendeu, o fogo da minha paixão que queimou o meu coração. De amor, de amor. Eu já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Ontem ouvi sua voz pelo telefone, treme de emoção. Menina, quando você vai voltar pra mim? Eu vou levando a minha vida sempre assim. Morrendo de saudades de você. Eu juro nunca mais não vou te esquecer. Foi lindo aquela noite, ficou no pensamento meu. Menina, o teu sorriso, teus olhos lindos acendeu. O fogo da minha paixão que queimou o meu coração. De amor, de amor. Eu já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu já não sei mais o que faço pra chamar a minha paixão. Eu já não sei mais o que faço pra chamar a minha paixão. Eu já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu já não sei mais o que faço pra chamar a minha paixão. Franqui Nascimento, o cantor mais apaixonado do norte Uma calcinha pendurada no cabide Sutiã e um vestido da garota que eu sou fã Ela ficou à vontade às onze horas E eu só deixei embora às cinco horas da manhã A noite era uma noite chuvosa Temperatura gostosa, nem frio e nem calor E nós dois, coração sem maldade Cheio de felicidade, só queremos o amor Um relógio pendurado na parede Uma cama e uma rede Para nós dois escolher A rede não é bom pra quem se ama Pra amar prefiro a cama até o dia amanhecer Com amor já estou acostumado Eu faço carinho, faço a vontade Sei gamar uma mulher Na varanda sou eu que sou o chefe dela No quarto quem manda é ela Eu faço tudo o que ela quer O relógio pendurado na parede Uma cama e uma rede Pra amar prefiro a cama até o dia amanhecer E aí E aí E aí E aí Frank Nascimento O cantor mais apaixonado do norte Eu sempre te dei tudo o que você bem quis Briguei com meus amigos Briguei com meus amigos pra te ver feliz Por você fui alona Já beijei o chão Conheci a saudade Conheci a saudade Conheci a saudade e a solidão Briguei com o mundo tudo por você E pra te esquecer foi outra confusão Mas não corro o perigo de uma recaída Saiu da minha vida e do meu coração Tá pedindo pra voltar, está arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser um bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Tá pedindo pra voltar, está arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser um bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Eu sempre te dei tudo o que você bem quis Briguei com meus amigos pra te ver feliz Por você fui alona Já beijei o chão Conheci a saudade e a solidão Briguei com o mundo tudo por você E pra te esquecer foi outra confusão Mas não corro o perigo de uma recaída Saiu da minha vida e do meu coração Tá pedindo pra voltar, está arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser um bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Tá pedindo pra voltar, está arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser um bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Agora que a minha ausência é uma realidade Você diz que ainda me ama e que sente vontade Que morre de saudade de um beijo meu É como dizem por aí O velho ditado Você deu valor, depois que me perdeu Tá pedindo pra voltar, está arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser um bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Tá pedindo pra voltar, está arrependida Agora vai ter o castigo que bem mereceu Cansei de ser um bobo, ser o seu brinquedo Meu amor, perdi o medo, agora eu sou mais eu Quando você chega de mansinho louca pra ganhar carinho Eu dou Desse jeito eu não resisto, eu me derreto Quer beijo do mesmo jeito, eu dou O chama de meu medo também ganha Meu chamego em troca O que é que você vai me dar? Será Que é aquilo que eu tanto quero ganhar Um beijo, um abraço e deixa que eu faça o resto acontecer Toda hora faço o que você adora Mas agora não me enrola, o que vai me dar? Vem dizer Se você tá quente, eu tô pegando fogo Nós vamos derreter De amor e paixão eu quero viver Todo dia sem o seu amor Sua alegria acompanha o que sonhou Você me tem, eu tendo você Amando assim Eternamente a gente nesse amor sem fim Quando você chega de mansinho louca pra ganhar carinho Eu dou Desse jeito eu não resisto, eu me derreto Quer beijo do mesmo jeito, eu dou Me chama de meu medo também ganha Meu chamego em troca O que é que você vai me dar? Será Será Que é aquilo que eu tanto quero ganhar Um beijo, um abraço e deixa que eu faça o resto acontecer Toda hora faço o que você adora Mas agora não me enrola o que vai me dar, vem dizer Se você tá quente, eu tô pegando fogo Nós vamos derreter De amor e paixão eu quero viver Todo dia sem o seu amor Sua alegria acompanha o que sonhou Você me tem, eu tendo você Amando assim Eternamente a gente nesse amor sem fim Todo dia sem o seu amor Sua alegria acompanha o que sonhou Você me tem, eu tendo você Você me tem, eu tendo você Amando assim Eternamente a gente nesse amor sem fim Você me tem, eu tendo você Você me tem, eu tendo você Você me tem, eu tendo você